E aí e nessa aula aqui pessoal vamos fazer o seguinte já vamos conversar isso não nas texturas certo cara não queria fazer isso agora queria fazer isso mais para frente mas tudo bem até porque o jogo vai ficar bem mais legal vai ficar bem mais dinâmico aí no vídeo para vocês aqui no vídeo beleza então eu ia fazer eu pensei em fazer tudo zero aqui e modelar criaça textura tudo zero etc mas eu vi cara que se eu tomar muito tempo ou seja o vídeo ia ficar extensa ia ficar bem mais longo certo então eu tirei quebrar o vídeo em várias partes certo então já para utilizar aqui já para nós ganhar mais tempo aqui o que que eu fiz cara eu peguei essa textura da internet baixei aqui tá certo eu vou tá deixando a textura aqui para vocês na descrição caso vocês queiram utilizar ela aí certo ou seja que venha utilizar de vocês mesmo tudo bem para não demorar né pessoal eu não criar tudo zero aqui e céu no não demorar o vídeo convite também não ficar extensa e também eu não posso ficar aqui para sempre né eu não posso ficar aqui para sempre eu apaguei aquele muro velho lá vou criar um outro novo aqui então deixa eu rodar o script aqui para aparecer aparecer os botões para vocês certo vou dar o shift s custou torcendo colocar esse essa bolinha aqui lá no centro beleza vou adicionar um novo muro uma nova parede shift a adicionar segunda opção que eu vi o arrastei um pouquinho mais para trás aqui vou diminuir ele também um pouquinho certo essa que vai ser a nossa parede então nós vai estender ela já já é vou renomear aqui como apaguei o muro velho né o outro muro a outra parede vou colocar aqui parede parede dá o ctrl c vou aqui no painel de data da mexe aqui dá o ctrl v é paredes pontos 001 é a mexe assim é porque o coisa é outra parede né então dá o ctrl v aqui certo coloca parede tudo bem agora aqui no painel de de materiais aqui vamos adicionar um novo material criar um novo material certo o nome desse material de parede também vou ativar aqui o shaders certo essa caixinha aqui agora no painel textura aqui vou criar uma nova textura é vocês podem abrir a textura por aqui ou vir aqui ó muda esse painelzinho aqui não utiliza isso aqui né e pode sim e mudar para eu ver imagem é dito o opa aqui uma textura aqui essa textura aqui assim é do teclado né que eu tinha adicionado outra vez vou arrastar esse foco esse chão bloco aqui certo no caso é chão bloco em inglês o casere chão bloco em português enfim beleza arrastei para que agora eu vou vir aqui ó imagens certo no painel de textura e tá adicionando nosso chão ele ficou todo todo laranjado certo que vocês precisam entrar no modo de edição aperta a letra 1 e na primeira opção aqui ou é na primeira opção aqui no ar cliquei beleza e já foi adicionado nossa textura aqui vou entrar no modo de câmera aqui não aperta a letra 1 teclado número coloquei um pouquinho bem mais para baixo aqui o que agora aqui no painel de modificadores vou adicionar um modificador de arrui certo para criar outro aqui para duplicar aqui é a quantidade vou colocar aqui é 50 pode ser não aplique esse modificador esse modificador agora só que não aplica que nós vai querer reutilizar esse bloco aqui certo e vou tá adicionando agora outro modificador de arrui vou só apagar essa coordenada do eixo x vou adicionar uma coordenada que o valor do eixo y e agora eu vou colocar quantidade deixa eu ver se pode ser 5 beleza hora tá no jogo é 2d é realmente o jogo é 2d só que depois nós vai criar um negócio para ele ficar mais parece com 2d certo eu vou tá adicionando outro a eu vou apagar esse não me engano e é no muro aqui né no muro do mario lá tem dois blocos um embaixo do outro vou apagar aqui a coordenada do eixo x vou colocar aqui menos um do eixo z certo beleza eu vou minimizar aqui não aplica o modificador agora vou entrar no modo de câmera e olha só cara nosso nosso jogo ia ganhar o cara né já tá mais com cara de jogo o céu a beleza vamos adicionar as outras texturas certo é os blocos tá aparecendo aqui mas tudo bem depois nós arrumamos aí depois não vai eu acho que não vai estar adicionando ficando agora né Qual que é a próxima textura pode ser cara o céu né agora você agora sim vão criar o apertar zero aqui como eu tinha apagado o mundo lá no background fundo vou adicionar um outro novo aqui brand sky pepe sky e não real sky não agora qual que é a cor mano da parede do mar lá né uma cor azulada certo aumentar aqui vou deixar apenas brand sky e eu diria que é mais ou menos esse aqui né ou não aí acho que sim fica ok vou colocar outra cor aqui um brand sky aqui para ver como é que fica vou ativar o environment vou ativar o pips sky aqui deixar por conta que você depois nós muda se precisar mas eu acho que foi legal cara acho que eu bacana e é entrar no modo de jogo aqui de novo o descer um pouquinho o muro mais para baixo e subir deixar de jeito que tá vou adicionar outro modificador de não vou aumentar aqui a quantidade a quantidade certo mais um para baixo certo mas só vai aparecer dois beleza e depois não vai mudar a câmera aqui você não vai ficar assim beleza se a conta adicionou textura aqui deixa eu ver e é e pode ser a nuvem né você notar pessoal não sei se você sabe a a textura da nuvem cara se for aí aí no jogo do mar é sério você foi aí procura game play do jogo do mar vocês vão notar que a nuvem a mesma textura entendeu só muda a cor aqui ó certo por incrível que pareça a essa nuvem que ela tá cortada certo e mudou a cor para que que eles fizeram eles para ganhar mais processamento né e enfim vou tentar adicionar aqui um plane aqui certo subir para cima aqui assistir a vou rotacionar ele aqui rx90 e essa aqui vai ser a nossa é a nossa nuvem eu vou renomear ele aqui aperta n e procurar aqui pelo item e tem que ter de você pleno aqui ó colocar nuvem a nuvem beleza o control se aqui vou aqui no painel de data aqui da mestre é o control ver o painel texto de material mesmo mesmo processo nem processar você fazer bem rapidinho aqui que a mesma coisa vou pegar aqui aqui arrastar né colocar nuvem aqui o tempo porém cara essa nuvem aqui ela não tem a transparência deixa eu ver aqui eu acho que eu tenho outras texturas aqui e é aqui não tem transparência mandar não cara eu tenho que fazer lição da da transparência será que eu vou deixar e aí você não tem mais essa parada branca aqui não é que eu não vi que eu acho que tá a transparência passa não deu não dá para ver aqui ó né mas enfim vai ficar transparente apertar o tab aqui né apertar o cria um novo no caso ele criou sua metade então apertar o de novo e reset na última opção que no painel textura adicionar a textura da da nuvem certo o escalonela que é esses que eu não tem mais e tá zero aqui acho que ela não é tão grande assim não é e e e se eu ver colocar mais ou menos aqui distante né o papi a beleza Oi e agora vou dar um shift de nessa nuvem deixa eu ver aqui e é e botar renomeando agora aqui para grama aqui no painel textura e da letra sair essa mistura aqui o que não há material contra opa clicar nesse mais aqui pessoal no mais aqui ó beleza agora ficou novo em ponto 001 agora dá assim dá o contra o ver da nuvem tá certo agora aqui nós vai estar adicionando da grama no painel textura e da letra sair essa mistura aqui aqui ó criou uma nova assim eu não renomeei as texturas aqui né se eu renomeei ela aqui e da nuvem a nuvem a parede é certo e aqui é da grama né o grama beleza mesmo esquema vou pegar e arrastar certo e aí o a o 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 eu deixei ajustar o tamanho aqui né a beleza e a grama ela costuma ficar mais ou menos aqui né atrás do 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 das coisas aqui o cara ficou bem esquisito caso do não tá ativada textura alfa então vou criar aqui agora só eu vou dar o ctrl s aqui assim eu tenho que salvar aqui e aí no final salvo e é eu vou tá utilizando aqui um eu vou pausar o vídeo aqui vou criar a textura alfa aqui para vocês beleza aqui e já deixar na descrição eu não esquecer né só mostrar para você sabe que eu costumo utilizar aqui esse aqui ó eu vou deixar também o link na descrição caso vocês queiram utilizar aqui aqui eu venho aqui no o leitor de foto avançado certo o abri mais pela que eu solto a imagem por aqui ó soltar nuvem aqui eu vou desativar esse cadeado nos vizinho aqui a selecionar a seleção de varinha aqui problema é que aqui ó e ficou uma cor é toda branca eu acho que ela tá tem uma faia aqui né que ela tá passando para dentro aqui e eu ver se eu utilizar outra textura aqui tem uma faia aqui não essa textura seu natural não é isso não e aí ó e é o novo beleza desmarcar o cadeadinho selecionar essa varinha aqui selecionar apenas a opção branca e agora vem aqui em borracha na escova aqui diminui as suavidades aumenta o tamanho aqui e apagar e o que que não tá pagando e assim tá pagando sim eu só selecionei um lado né óbvio o outro lado aqui a beleza basicamente assim que eu removo né o chifre segurando chifre dá para selecionar as duas aqui ó e apagar com borrachinha beleza dá o ctrl s ouvir aqui salvar certo mas basicamente é isso eu vou pausar o vídeo aqui agora de novo e até fazer todo esse processo certo cadê o bs a beleza pessoal o tempo tá vou adicionar as texturas aqui de novo né vou apagar esse aqui eu vou na pasta aqui onde está as texturas o cláudio substituir ela a extensão dela tá em pnj png certo a outra tá em jpeg então a textura que tem o alfa ela tem como fazer uma extensão né png e o cogumelo aqui jogar todos todos os aqui de uma vez né E aí a beleza agora eu vou é apagar que as outras as outras texturas lá de início vocês vêm aqui muda de do painel textura para alt-line opa calma aí eu errei aqui propriedades esse painel aqui de cima na verdade certo e vem aqui em brand file eu procuro a imagem aí no caso é jpeg a textura que eu tenho que apagar essa aqui delete jpeg o opa o lado do muro não dá o ctrl z para desfazer beleza por enquanto é isso mas eu não vou precisar fazer isso certo até porque eu ia vou tá deixando a textura em alfa beleza e vocês veem que a alfa dela ainda não tá ativado porque nós tem que ativar por aqui ó lá no primeiro aqui no painel de matérias matírios vem aqui na transparência marca essa opçãozinha zero o alfa que coloca em zero você viu que ela ficou transparente totalmente invisível né me volta lá no painel de textura e marca aqui ó desse lá embaixo da influência em alfa beleza agora sim a mesma coisa é aqui marca o alfa aqui lá embaixo eu tive outras pés 0 assim nós não trocou né a textura aqui ó e aí o pnj beleza agora sim agora vou tá adicionando as outras textura aqui ó e vamos um peta zero aqui vou tentar colocar bem na ordem que tá faltando um grama tá é tá faltando um grama aqui ó mas por enquanto deixa só um adicionar uma moedinha agora aqui é o novo e o biquinho tipo se a diminui a escala aqui ó e se eu ver acho que a primeira moedinha fica mais ou menos aqui né um e aí e aí e aí e aí e aí e então mod edição petal e aí e aí e aí eu vou pausar o vídeo aqui vou adicionar todas as essa história aqui já que é o mapa que acelera o vídeo beleza cá a fase número um aqui bem rápido toda ela completa o céu então vou pausar o vídeo aqui agora e vou acelerar o vídeo certo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL